Eu vou ler pra vocês alguns tweets. Tu vai ler ou... Ah, bom, é melhor, né? De Gabriel Grando. Gabriel Grando, goleiro do Grêmio. Goleiro do Grêmio? É, vamos lá. Não, 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 não. Isso aí viralizou através do Igor, apresentador do Sport TV. Igor Rodrigues. É, que fez uma apanhada, assim. Só que alguns aqui não podem ser lidos no Sport TV, mas no Bola podem. Opa! Alguma música? Ah, não, se eu botar a música cai a... Uma trilhazinha, uma trilhazinha. Então, vamos botar uma trilha pra... Não, tô brincando. Vamos lá. Botar uma galopsita? Bota uma N aí. O último tweet dele... Ele é uma merda. É... De janeiro de 2017. Vamos lá. Gabriel Grando, goleiro do Grêmio, o Chapecó no tweet. Me chamou de bebê logo eu que te coloquei pra mamar. Mas, vamos fazer um barulhinho na parede do vizinho. Taco, taco, gostosinho. Taco, taco no escurinho. Mas é um tigre. Essa aqui... Eu vou ter que ler como tá escrito. Ai, ai, ai. O tempo passa e nada muda. 2017 e pirocada nas vagabundas. Bah, isso. Ah, cara, eu me identifico muito. Atenção que segue. Nós vamos ficar até... Não, pera que... Meio dia. Esse é o mais... Esse é o mais leve. Quis passar a perna em mim. Logo eu, que tenho três. Posso seguir? Óbvio. Então tá. Só é isso, por mim. É só isso, cara. Só melhora se chegar os caras dançarino de pelotas lá. Tu vê que quem vê cara não vê... Quem vê cara não vê... Vai chover. E o cheirinho aí. Quem vê cara não vê Twitter. Tu olha o Gabriel Grande. Não diz que ele faz essas atrocidades na internet, né, cara? Que mais, Potter? Eu tô pegando as melhores, né? Que tem algumas bem românticas. Ele tem a cara de... Alterna, alterna uma romântica com uma bagaça. Amor, por favor, não desliga o telefone. Depois dele ter dito três pernas. Calma aí. Tô tempo, cara. Tem uma muito boa aqui, né? Amor, por favor. Tá naquela dormida no vestiário agora. Cara, é assim, ó. É o melhor Twitter da história da humanidade. Tá aqui ele. Tá aqui. Ah, aqui. Vamos lá. Opa. Vamos lá. O nosso objetivo é te ensinar a dançar. Empina bundinha, é claro, se requebrar. Ah, o cara é um louco de bagaceiro, né, cara? Ah, eu gosto disso, cara. O goleiro tem que ser vagabundo e bagaceiro. Peraí. Todo sistema defensivo tem que ser assim, cara. Peraí. É meio louco, né? Um giro louco à procura das danadas. Olha aí. Isso aí é o... Acabar, então. Acabar, pode não ficar, aguardar pra outros dias. O grande é do latão, né, Potter? Latão, cigarro... Não, não é nada, né? Tô brincando. Acha o Pokémon e senta na Pokébola. Não, não, é nada. Isso aí pega, isso aí, cara. Isso que o Brasil precisa. Isso aí é.